Bom, de tanto insistir, mas de tanto insistir mesmo, olha só o que que o patrão tá olhando aí já. Tá parecendo um abacate. Luzinha atrás. R$ 450. Esse aqui tem a The Blue, dois tanques, dois pequenos porque o cavalo é trocado, rodinha preta, proteção de chassi, quando for engatar, vamos dar só um rolezinho ali na rotatória com ele. Cris! Deixa eu desligar a música aqui, senão vai dar problema, né? Ó, chega a subir o pelo no brioco. Ele, na hora que eu cheguei no escritório ali, ele falou, você gosta de Scania, né? Eu falei, esse moço de Deus, você tá doido, moço? Nós amamos o trem, hein? Ele vai lá fora, lá. Ué, eu comprou, será que ele comprou um? Agora a gente tem o costume de poder trocar a marcha aqui, né? Tem uma camerazinha pra filmar aí, ó, os quatro pontos cegos do caminhão, ó lá que top, ó. Tá doido, bom demais. Ô, saudade, hein? Ô, saudade marvada do grifo. Só pra dar, posso andar muito aqui porque eu tô sem um cartão ali dentro, é só pra dar um teste mesmo. Ó, já mudou ali, ó. Não, posição de direção desse caminhão não tem pra ninguém, não. Será que eu sou de parte também, né? Vamos falar. Vamos falar. Muito massa. O meu tá parado ali, né? Fui lá só pra baixar os dados do cartão, fazer as coisas que eu tenho que fazer, né? Aí ele subiu lá e ele me viu no escritório, né? Falou, você é fã da, 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 da Scania, né? Cheguei a emocionar. Eu falei assim, não acredito que você vai pegar essa porra. Eu acho que você encheu o saco, você não quer mais não? Esse aqui é só de teste, né? Ah. Obviamente a concessionáriazinha lá é de usado, né? Não é novo, porque não vai pegar ele. Ele falou que não vai comprar mais caminhão novo, mas ele viu usar de segunda mão lá, bom, né? Aí. Ele falou... Vai ver se pega top line, né? Verdão assim. Achei massa ainda, hein? Se você pegar um verde assim, eu pongo um adesivo lá em cima. Palmeiras não tem mundial. Nós é verde, mas nós não tem mundial. Bom, a parte é zoeira aí. Ele falou que vai ver um top line, né? Só que não é 2018, né? Ele falou assim, se eu pegar ali um 2016, 2017, isso aqui, eu falei, se você pegar top line, eu desço na hora. Não peço duas vezes, moé. Esse aqui é o Highline, né? Mas tá bonito por fora, né? Aí eu nem acreditei. Falei assim, ah, pah, do céu. O homem vai... Não acredito que o homem vai pegar, vai pegar um scan. Olha, eu procuro lá na Y-Shift aqui, ó. E eu peguei no pé do homem, viu? Vou falar pra vocês, né? O tanto que eu peguei no pé desse caboclo aí, não tô nem acreditando que ele vai botar esse cânion na família dele. Bom, aí, como ele explicou, né? Esse aqui vai ficar na empresa essa semana, né? Só que eu não vou pegar ele, né? Obviamente, senão eu tenho que tirar minhas coisas tudo do caminhão meu lá pra colocar aqui dentro, né? Cinta e tudo, e não vai ser esse daqui, né? Esse aqui é só um que a concessionária manda pra você testar, né? É uma concessionária de usados, né? Não é novo, né? Então, assim, ele vai testar essa semana pra ver o consumo e tudo mais, né? E aí perguntou, né? Você quer? Falei assim, rapaz do céu, não brinca com um trem desse, não, homo. Não brinca com um troço desse, não, que nós quer na hora? Negócio demais de negócio aí? E aí vai ser top line e pelo menos um 500, né? Vai ter que ser V8, porque esse aqui pro... Será que esse aqui puxa também, né? Porque o Steve lá, o outro lá da outra empresa que passa o trabalho pra gente, ele tem dele, né? Aí quem sabe... Deixa eu ver a azulzinha ali, que o cara desligou ela, não sei onde foi que ele desligou a azulzinha na frente. Deixa eu ver aqui o excesso daqui. Ele é cheio de luz lá, né? Esse aqui tá com 528.500 km. Como eu falei, cabine na High Line, né? Ah, sim, agora eu ligo a azulzinha. Aí. Barra de luz em cima. Faltar a barra de luz embaixo. Se eu conseguir tirar esse cara da Volvo, pra mim... Pra mim isso aqui vai ser uma empresa memorável. Eu vou fazer uma estátua lá em casa. Ele é muitos anos que ele... Praticamente a vida toda dele é sempre na Volvo, né? E eu vi que já tem uns diazinhos, já que ele tá me rudeando, aí fica perguntando algumas coisas a respeito da Scania, né? Se eu gosto, se é isso, se é aquilo, o que eu acho, tudo mais. Eu falei assim, Deus, se você botar uma Scania na empresa, eu vou aposentar aqui. Ele, cara, mas você gosta desse tanto? Falei assim, moço, mas moço. Brinca, né? É uma moço de Deus. E... E como eu falei, né? Se a gente conseguir tirar ele, dar a Volvo e passar pra Scania... Pô, eu vou ficar igual um pombo na praça, né? Peitão cheio, né? Ele tinha vindo um representante aqui, quando ele tava interessado em comprar, né? Foi quando ele comprou os Volvo novos, né? E... Só que aí o preço era muito mais alto, né? Era bem mais alto. Ele falou pra mim que ele pagou 82 mil nos cavalos esses que eu tenho aí, né? Igual aquele que eu tenho lá. Novo, né? Do jeito que ele tá ali, novo, né? E o Scania novo, né? Do jeito do mesmo... A mesma potência, né? Com 15 e... 15 e 20 ali. 500 cavalos, né? 15 e 20 cavalos. E... Mesmo estilo de cabine, tudo mais, né? Cabine top line, alta, tudo mais. E ele ia pagar... De 100 mil pra cima, né? Então ele falou, porra... Eu que vou comprar 5 caminhão, né? Esses 20 mil aí... Esses 20 mil aí a mais, ele faz uma diferença grande, né? Mas muito grande. Que realmente, se você for comprar... No final das contas, você pegou 5 e gastou 20 mil a mais. Você vai tirar outro caminhão quase, né? Então, assim... Aí ele pegou os Volvo, né? Mas ele ficou meio balanceado ali, né? Eu falei assim, não vai ter jeito não, né? Porque eu tinha até comentado no canal aí, né? Vamos ver se nosso patrão vai sair da Volvo, né? Aí agora chega com esse negócio aqui, né? Não vai ser usado. Não vai ser novo. Mas isso aí é sinal que ele tá interessado em olhar outros horizontes, né? Como se diz, né? É sinal que ele tá... Vamos ver como é que é a praia do vizinho? Porque senão ele não pegaria de jeito nenhum, né? Porque o cara quando é fanático, ele é fanático, né? Ele não troca, né? Mas, digamos que ele deu uma balanceadinha, né? E essa balanceadinha aí é o clã-clã que tá, tá, que mete fogo nele ali, né? É a Scania, é onde a Scania, é onde a Scania, é onde a Scania. Aí vamos ver aí. Esse caminhão vai ficar rodando aqui a semana toda, né? Porque ele quer ver a média de consumo e tudo mais, né? Pra ver quanto que se convém, se não convém, né? E... Vamos ver. Você vai chegar mesmo, né? Se chegar e falar, ó... Se for mais ou menos o jeito que eu tô pensando e tudo mais... Você quer? Rapaz, pode pegar. Pode pegar com o clã-clã. Mas é um pouco mais velho que o seu. Tô um pouco me fudendo ser mais novo. Ser mais velho, ser mais novo. Não passa, não é hora pro grifo. Tá aí, galera. Vou deixar ele sair de lá, né? Diretamente da terra da rainha. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Futuramente. Segue o canal aí. É nóis. Beijo na bunda, até a próxima. Fumô!